Oi pessoal da Arte Blitz, eu sou a Júlia Buscaccio e estou fazendo A Isabel em Éramos 6. O que tem me dado mais prazer nesse trabalho, além da história, que todo mundo que fica sabendo que a gente vai estar em Éramos 6, que Éramos 6 está vindo aí como um remake, as pessoas falam com carinho dessa novela, quem já assistiu, quem já ouviu falar, a gente fez parte da infância, da adolescência, quando alguém já viu, fala com tanto carinho, que está sendo um prazer fazer parte dessa novela. Eu acho que a questão familiar, esse carinho que ela tem com a família, eu me identifico, apesar da gente ser bem diferente, porque na minha casa sou eu e mais duas mulheres, então são muitas mulheres na casa, são 3 mulheres e 1 homem, e na história, né, em Éramos 6, sou eu e 4 homens, não, é, 4 homens, então assim, é muita gente, muito homem. Está sendo incrível, eu ganhei amigos, irmãos, está sendo divertidíssimo estar com eles, a gente se dá super bem, está sendo divertido pra caramba. Olha, ser filha de Glória Pires e Calone, é uma responsabilidade, e está sendo muito gostoso, é muito bom trocar com eles, é muito bom estar com pessoas que eu cresci admirando, e estar em cena com eles, estar trabalhando e aprendendo, e está sendo incrível. Então, é, muito do que a Isabel é, está vindo pelo que eu tenho contrassenado com os meus amigos, pelo meio mesmo, é, eu venho descobrindo a Isabel com a família, eu acho que não tenho, não teve outra maneira mais legal, assim, outra forma de eu descobrir a Isabel, é, a não ser com a minha família, então eu tenho buscado muito isso neles, mais do que em qualquer outra, é, outro Éramos 6 que teve antes. Vem romances por aí, romances, não sabemos, não sabemos ao certo qual vai ser o romance, mas teremos romance. Então, uma boa pergunta, não sei também, não sei qual vai ser a reação desses irmãos, porque é a única menina da família, então não sei se eles vão levar numa boa, se não, eu também quero saber. Por incrível que pareça, ela não, eles não, eles não, eles não têm essa, não lidam dessa maneira com a Isabel. Temos mulheres muito fortes nessa novela, vocês vão ver que apesar da época, apesar de ser uma novela de época, são mulheres muito fortes e empoderadas. Então, vamos ver como vai ser essa menina nessa família. Ela é a Isabel, ela é muito determinada, ela é uma menina independente, é, ela sabe ocupar o espaço dela, ela é uma menina que sabe dizer as coisas certas, na hora certa, fico impressionada com ela, inclusive, e eu acho que ela tem muita coisa pra mostrar aí. Eu me considero, eu me considero uma dessas mulheres, até porque, por ter vindo de uma família, assim, com a minha mãe, a minha irmã, eu acho que eu aprendo muito com elas, assim como a Isabel deve ter aprendido muito com a Lula, porque a Lula é uma mulher forte. Eu tô muito feliz com essa, com essa trajetória que eu venho tendo, assim, eu já trabalhei com o Carlinhos Araújo, em Velho Chico, então foi um prazer estar de volta, trabalhando com ele novamente, é, eu venho pegando personagens que eu tenho um carinho enorme, então é muito bom, tá sendo muito bom trabalhar com esses personagens, cada um tem um espaço muito querido no meu coração. Obrigado. 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 Obrigado.